Estamos discutindo aqui que hoje é um sábado, temos aqui quatro pessoas solteiras e a gente tá falando que a gente não vai fazer nada hoje, ninguém vai fazer nada. O que você vai fazer hoje? Provavelmente tomar um vinhozinho, dar uma deitada, descansar. Dormir. Dormir. Pra quem não ia fazer muita coisa no sábado, a galerinha aproveitou muito, principalmente o Rezende e a Laís. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Valeu gente, até a próxima.